Tudo bom pessoal, hoje chegou esse brinquedo novo aqui, tá? Eu já fiz a inspeção, mas eu vou fazer aqui na frente de vocês, tem um cara enjoado que está dizendo aí que eu não vou fazer a inspeção, tá? Ok, percute, vou deixar aberta. Agora, chegou hoje para mim a CTT-40, foi um parto, posso chamar de filha ou filho, né? Demorou nove meses. E daí eu coloquei esse conjunto aqui da Eotec, me perguntaram também, para que duas miras holográficas? Não são duas miras holográficas, na verdade a holográfica é essa, isso aqui é um scope, certo? Tá preto? É... Tá preto? Isso aqui é um scope, isso aqui é a miras holográfica, então o scope, ele é rebatível. Rapaz, eu estou gravando um vídeo aqui, porra. Começa tudo de novo. Não, vai começar não, vai ficar assim. Então, você tem o conjunto todo assim, ok? Então você está enxergando através do scope, aqui você tem a regulagem de optometria, tá? Para quem usa óculos, como eu, você tem o red dot holográfica na frente, e se você não quiser, você coloca o scope para o lado. Como as miras de ferro, elas vêm no trilho superior, também substituir por miras de ferro no ângulo de 45 graus, tá? Estava ferindo agora o red dot, então eu vou mostrar para vocês o teste. Eu adorei a arma, perfeita, muito fácil de carregar, muito fácil de manusear. Ela, eu não tenho do que reclamar, com exceção dos trilhos. Os trilhos são de plástico, eu tenho esse foregrip aqui, tá? Quando eu coloquei, começou a sambar aqui, com certeza isso vai quebrar. Eu vou ver se eu consigo trocar por trilho de metal. É uma arma dessa e a Taurus me manda com trilho de plástico, pelo amor de Deus. Então a solução é não usar um pesado como esse aqui, tá? Mesmo assim, ainda que não fosse pesado, esse jogo aqui de estar segurando, vai acabar quebrando esse trilho aqui. Ele não tem nada aqui no meio, ele só é preso por dois parafusos, tá? Ou utilizar um foregrip em 45 graus também, tá? Que daí a sua mão fica praticamente 45 graus deitada. Então essas seriam as duas opções. Trocar o trilho por um de metal e usar um foregrip em 45 graus, tá? A única coisa que eu não gostei da arma foram os trilhos laterais e inferiores que são de plástico, tá? Eu aferi para... aqui tem o que? 20 metros, né? 20 metros, tá? Aferi para 20 metros. Estava tudo dentro um do outro, espero não passar vergonha. Botei lá um pirotarget, vou municiar com apenas uma, ok? E vou lá colocar a cama perto do pirotarget. Vamos ver o que é que vai dar. Se a cama não quebrar, né? Eu acho que aqui é uma distância segura. Deixa eu botar aqui do lado, não vou botar na frente o negócio. Pronto. Agora eu vou tentar atirar naquele pirotarget. Deixa eu mostrar mais de perto aqui para vocês. No pirotarget que está aí. Está com apenas uma munição. Se não der certo, é com o atirador que é muito ruim mesmo. Pronto. 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 Vai de cá, para cá. Isso aqui, isso aí. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não acertei de primeira e não faço a mínima ideia de onde pegou. Eu esqueci de ver com a luneta, deixa eu ver aqui. Depois eu vou tentar ver no vídeo. O pirotarget é bem pequeno, depois eu vou tentar ver no vídeo onde foi que pegou. Mas enfim, a arma é deliciosa de brincar, tá? Eu comprei apenas para a parte lúdica, esporte, ou seja, diversão. É uma arma no calibre .40 Smith West. E para a diversão é maravilhosa, tá? Não pretendo usar para outros fins. Era o que eu queria, brincar de tira distância ainda. Enquanto não venha o T4, a gente vai brincando com esse. Tá bom, pessoal? Foi só um vídeo de brincadeira. Perdoem não ter acertado de primeira. Estou aprendendo agora. E eu acho que não regulei muito bem. Ou então, como eu falei, o atirador é muito ruim. Um grande abraço para vocês.